Vem surgindo, eclodindo, na vegetação Vem surgindo, eclodindo, na vegetação Vem surgindo, eclodindo, na caverna, na floresta No corpo das onças pitadas, ele surge, gigantesco A caça de vidas, abandonada Os raios rasgaram o céu, dos parentes Perdidos na sorte, a mata, a morte, professa o fim Passos arrancam raízes no chão Gritos de bombão, como trovão Vai! Eu vou te murchar Um calabrio, um arrepio, é o que domina Na fogo, desespero, abordo, não é o açoite Na noite é a morte que virá Um calabrio, um arrepio, é o que domina Na fogo, desespero, abordo, não é o açoite Na noite é a morte que virá Vem surgindo, eclodindo, na vegetação Vem surgindo, eclodindo, eclodindo, não é o açoite Na caverna, na floresta Do covilho das ursas vidadas Ele surge, gigantesco A caça de vidas, abandonadas Os raios rasgaram o céu, dos parentes Perdidos na sorte, a mata, a morte, professa o fim Passos arrancam raízes do chão Retos rebombam como trovão Eu vou te buscar Com um calabrio, um arrepio, é o que domina Na fogo, desespero, abordo, não é o açoite Na noite é a morte que virá Com um calabrio, um arrepio, é o que domina Na fogo, desespero, abordo, não é o açoite Na noite é a morte que virá Vem surgindo, eclodindo, na vegetação Ele traz um abraço, abordo, não é o açoite A morte que virá O boi, o boi, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo DROVÈ E aí